À primeira vista, este livro de receitas de cozinha parece não ter nada fora de comum. Mas o entomólogo Robert Moussundir e seus colegas da Universidade de Tecnologia de Xinhon foram picados pelos insectos. Apresentou nele várias propostas de pratos à base de insectos. As propostas chamaram a atenção a Zimbabwe Broadcast Corporation, que produziu um programa de culinária baseado no livro com o objetivo de popularizar o consumo de insectos, como um alimento amigo do ambiente. Há vários anos que se realizam estudos na universidade. Robert Moussundir analisa diferentes espécies de insectos para saber quais são os adequados ao consumo humano e também os modos de preparo. Moussundir acredita que os insectos podem tornar-se numa fonte de proteínas acessível e de baixo custo no Zimbabwe, onde cerca de 6 milhões de pessoas estão subnutridas. Descobrimos que, em termos de conteúdo proteico, este varia entre 30% e cerca de 69% com base em matéria seca. E depois continuamos. Estamos bastante entusiasmados. Os nossos estudos demonstram que tanto as térmitas como os percevejos comestíveis têm níveis elevados de antioxidantes. Mas os percevejos e as térmitas não são geralmente vistos como iguarias e muitas pessoas são aversas a comê-los. Mas existem cerca de 40 espécies que foram classificadas como comestíveis para os seres humanos. Embora os insectos sejam comidos tradicionalmente no Zimbabwe, comprá-los pode ser difícil. A maioria é apanhada na natureza e vendida informalmente e em apenas certas estações do ano. Com o mercado de insectos consumíveis de Xinhoy, o primeiro no Zimbabwe, Roberto Moçundir e seus colegas criaram espaço de armazenamento para três senhoras venderem os seus insectos durante todo o ano. É o comércio, mas os comerciantes estão otimistas de que os negócios em breve darão certo.